Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Então pra não perder nenhum tipo de vídeo como este, inscreva-se, deixa o like, se tu não deixar o like é porque tu é Balde Novo teaser da quinta temporada de Samurai que é revelado, tá de sacanagem né? Então roda a vinheta aí Segundo o site Cinema e TV, novo teaser da quinta temporada de Samurai que é revelado com uma arte espetacular e de ótima qualidade O vídeo abaixo mostra as angústias do icônico protagonista e mostra que a nova temporada tem tudo para ser mais sombria, adulta e emocionante do que as anteriores A aguardada quinta temporada será transmitida no Cartoon Network, na programação do Adult Swim, a partir de 11 de março, nos Estados Unidos Não se sabe se a data de estreia será a mesma no Brasil O link dessa notícia e do vídeo vai ficar na descrição Para mais vídeo como este é esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever, essa é a bolinha aqui no meio Falou e até o próximo vídeo